Oi gente, eu sou a Neide e a nossa receita de hoje é um fácil venda perfeito, pois além de ser bem gostoso é muito lucrativo. Vamos fazer um sanduíche natural delicioso e que vende muito fácil, uma ótima ideia para aumentar suas vendas. E para você não perder nenhum detalhe dessa receitinha, fica comigo até o final. E bora lá para a nossa receita de hoje. E para começar a nossa receita, eu vou colocar um pouquinho de óleo em uma panela, bem pouquinho. Também vou colocar dois dentes de alho amassados e meia cebola picada. Agora é só mexer tudo até que essa cebola dê uma boa murchada. Já mexi por aproximadamente um minuto e a cebola já deu uma murchada. Agora eu vou colocar 200 gramas de cenoura ralada. Salsinha que é a gosto. Vou dar uma mexida. O tempero assim, bem cozidinho, faz o sanduíche dourar mais. Também vou colocar meia latinha de milho. Um pouco de pimenta do reino. Colorol, que dá uma corzinha no nosso frango. Vou mexer tudo. E aqui é bem rapidinho. Vou ficar mexendo por uns dois minutos. Já mexi por uns dois minutos. E a cenoura vai ficar assim, ó. Também deu uma boa murchada. Agora eu vou colocar o frango desfiado. Olha o frango como fica, gente, ó. Bem desfiadinho. Ele foi cozido somente na água e sal. Vou colocar tudo. E aqui tem 250 gramas de peito de frango. E pra você que quer aprender a desfiar o frango de um jeito fácil, eu estou deixando o link na descrição do vídeo. Agora eu vou acertar o sal por causa dos outros temperos. Tá vendo, gente? Bem pouquinho. Experimenta pra ver se tá ao seu gosto. E vou misturar tudo. Olha que recheio lindo que já vai ficando. Olha que maravilha. E o nosso recheio tem que ser assim, ó. Bem sequinho. Isso pra não interferir quando a gente colocar a maionese. E ele estando assim, ó, sequinho, não fica aguado. Já mexi por um minuto. E o nosso recheio já está pronto, ó. E fica, gente, muito saboroso. Além de durar mais. Fazendo o recheio dessa forma. Agora eu vou apagar o fogo. E com o fogo apagado eu vou colocar a maionese. Aqui eu tenho 250 gramas. E um detalhe. Use uma maionese de boa qualidade. Uma maionese de boa qualidade faz toda a diferença no sabor desse patê. E aqui é só misturar. Olha que perfeito, gente, ó. Tá super cremoso. Agora eu vou esperar ele esfriar completamente. O recheio já está frio. E olha que cremoso que ficou. A textura desse recheio, gente, fica maravilhoso. E eu vou montar o sanduíche em pão de forma integral. Mas também pode ser o pão de forma branco. Sem problema nenhum. Fica a gosto. E pro sanduíche eu uso com a casquinha mesmo, ó. Não precisa tirar. Agora eu venho com uma boa camada de recheio. Uma colher bem generosa, ó. Espalhei o recheio em cima do pão de forma. Tá vendo, gente, ó. Uma boa camadinha. Não é aquela coisinha fina, não. Tem que ficar bem recheada. E agora é só vir com a outra fatia de pão de forma. Aí eu tento deixar bem certinho. Esse que sobrou é só tirar o excesso, ó. Tá vendo? Fica até arrumadinho. O recheio tem que ficar assim, ó. Arrumado e amostra. Pra que quando o cliente veja, fique com água na boca. Vou fazer mais um pra você ver. Uma boa colher de recheio, ó. Bem generoso. Espalho bem. E quanto mais tempo que ficar o recheio no pão, mais molhadinho fica. E aí fica mais gostoso ainda. Vem com a outra fatia e aperto. E é só tirar o excesso, ó. Pra ficar arrumadinho. E assim eu vou fazendo com todos os pães de forma. Eu usei, gente, pra essa receita um pacote de pão de forma. Já montei os sanduíches. E agora vamos falar sobre a embalagem. E pra embalar você pode usar esse plástico filme. Que é transparente. Papel alumínio. Sendo que o papel alumínio ele tampa. Ou esse tipo de embalagem. Que é próprio pra sanduíche, ó. É um pote no formato de um sanduíche cortado. E ele deixa bem bonito. O problema, gente, é que ele é bem mais caro. Só esse potinho sai por um real. Então você teria que colocar mais um real em cima do seu sanduíche. Olha como ela fica bem bonita, ó. Pra cliente mais exigente ela é perfeita. Vou mostrar todas as formas de embalar pra você, ó. Vamos fazer um com papel alumínio. Você vai cortar um pedaço. Esse aqui é bem prático e barato. O problema é que ele não fica à vista. Aí você coloca o sanduíche. E é só dobrar. Ele fica assim, ó. Quadradinho. Bem bonitinho. Sendo que ele tá tampado. Mas tem suas vantagens. Pra embalar no plástico filme, eu gosto de cortar, ó. Você corta assim, ó. Como se fosse um triângulo. Olha que lindo que fica. Aí você vai arrumar um em cima do outro. Aí você vai vir com o filme. Vai abrir. Deixa assim, ó, gente. Bem retinho. E vai vir com o sanduíche, ó. E aí é só dobrar, ó. Deixa esticadinho pra ele ficar bem bonito. E essa parte aqui de sobra, a gente coloca pra trás. E ele vai ficar assim, ó. Você pode arrumar dessa forma. Olha que bonito que fica. E ele dessa forma, você também pode colocar na embalagem, ó. Depois é só vir com a tampinha fechando. E ela encaixa perfeitamente. Uma outra opção é você também usar o plástico filme e deixar ele inteiro. Sem ser cortado. Como se fosse um papel alumínio. Depois você puxa. E fecha direitinho. E aí você vira ele. Olha que perfeito que ele fica. Olha que bonitinho que fica o recheio. A vantagem do plástico é essa, ó. Ele aparecer. E aí chama bastante atenção. O sanduíche já ficou pronto. E agora eu vou te mostrar de pertinho como ficou essa delícia. E olha que lindo que ficou o nosso sanduíche. Olha que maravilha, gente. Ele fica super bem recheado. Perfeito, não é mesmo? E com certeza vai ser um sucesso de vendas. E agora vamos ao custo total da receita. Eu gastei pra fazer toda essa receita R$17. E renderam 8 unidades. Então R$17 dividido por 8. Cada um vai sair a R$2,12. E a sugestão de venda é R$6. Lembrando que o valor de custo é de acordo com o que eu paguei aqui na minha cidade. Pode ser que na sua cidade seja um pouquinho mais caro ou um pouquinho mais barato. E uma dica, gente. Quando eu falo sugestão de venda, realmente é só uma sugestão. É só porque você tem uma ideia. Se você conseguir vender mais caro, melhor ainda. O lucro é maior. E a validade do sanduíche é até 3 dias na geladeira. E um detalhe, você pode congelar somente o recheio. O sanduíche pronto não. E o recheio congelado pode ficar por até 30 dias. E pra você vender é bem fácil. Acabou de fazer, leve à geladeira por umas 5 horas. Ou até que ele fique bem geladinho. E se preferir, você pode fazer à noite e sair durante o dia pra vender. E com ele bem geladinho, é só arrumar em uma caixinha de isopor ou em uma bolsa térmica. E sair pra vender. A caixa de isopor ou a bolsa térmica vai conservar ele gelado por várias horas. Espero que você tenha gostado da nossa receita de hoje. E se você gostou, já deixa o seu joinha porque isso ajuda muito o nosso canal. E pra você não perder nenhuma receita maravilhosa como essa, é só clicar aqui embaixo pra se inscrever. E aqui na tela estou deixando dois vídeos pra você escolher o próximo que você quer ver. Bom, eu fico por aqui e te vejo no próximo vídeo. Um beijo a todos e tchau!